Olá, criançada! A gente já manda estar aqui mais uma vez para dar uma aulinha para vocês. E o que a turminha do nível 5 vai fazer hoje? A turminha do nível 5 vai conhecer os places em inglês, ou seja, os lugares, tá certo? Então, pessoal, vou postar um videozinho falando os lugares que nós vamos aprender, tá certo? Espero que vocês gostem, que vocês repitam e aprendam bem direitinho. E já, já eu volto para falar como vai ser a nossa atividade de hoje, tá certo? Combinado? Let's go! Mãe, kids, minhas crianças, nós vamos ver agora alguns places da nossa cidade. Olha só, o primeiro lugar é a igreja. Com certeza, vocês já devem ter ido em alguma igreja. A igreja, a gente chama de church, tá certo? Repita aí com a teacher. Church, ok? Nós já fomos também em algum hospital. Com certeza, você também já foi ao hospital para se consultar, para visitar alguém que estava doente, né? E lá no hospital, a gente encontra o doctor, que é o médico, tá certo? Ele cuida das pessoas que estão doentes. Nós também já visitamos uma library. A library é a biblioteca. Na nossa school tem uma library, sabia? Você já visitou a library da nossa school? Em seguida, nós vamos ver a farmácia, que se chama Drug Story. Na nossa cidade tem muitas Drug Story. Tem a PagMenos, tem a do trabalhador, extrafarma. Nossa, são tantas, tantas, tantas Drug Story. Nós vamos ter também a school, que nós já vimos várias vezes nas nossas aulinhas de inglês. A school é a escola, tá certo? O nome da nossa school é Instituto Educacional Sementes. Vamos ter também o park. Na nossa cidade tem um park, ok? Ele fica perto do centro da cidade, tem um rio ao redor dele. No park, nós podemos brincar, caminhar, passear com o cachorro, nosso doguinho, tá certo? E muitas outras coisas. Por fim, a gente vai ver o supermarket, que é o supermercado. Na nossa cidade tem vários supermarkets. Tem o Rebouças, tem o Queiroz, o Cidade, o Rede 10, né? Tem vários que a gente conhece que antes desse coronavírus a gente ia com o papai com a mamãe, não é mesmo? Agora eu vou pedir pra você repetir comigo. Church. Isso aí. Church. Hospital. Hospital. Library. 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 Drug story. Drug story. School. School. Park. Park. Supermarket. Supermarket. Isso aí. Agora nós vamos fazer a nossa tarefinha de inglês. Então, criançada, agora que vocês já aprenderam os places em inglês, o que é que nós vamos fazer na tarefinha de hoje? Nós vamos abrir o nosso book na página 15. Vamos ter duas tarefinhas. A primeira, vocês vão ligar, vocês vão levar a criança, né? até a daughter, a filha, até a sua family. Você vai contornando, né? O labirinto até chegar na family. É um exercício muito easy, muito fácil, muito legal. Espero que vocês gostem e se divirtam. terminando, vocês vão para a página 16. E o que é que nós vamos fazer na página 16? Nós vamos falar em inglês na questão 1 o nome de cada lugar. Então, aqui eu tenho a school, supermarket, park, hospital, church, library e drugstore. Então, você vai apontar, tá certo? E vai falar em inglês o nome de cada lugar que você acabou de aprender. Se quiser, grava o vídeo e manda para a pizza, tá certo? E aqui embaixo, na questão 2, pede para desenhar a sua school, a sua escola. A nossa escolinha se chama Instituto Educacional sementes. Então, vocês vão representar a sua visão, a sua perspectiva da sua school. Se ela é grande, se ela é pequena, se ela é de primeiro andar, tá certo? Se a school é a cor dela, tá bom? Então, eu estou aqui ansiosa para receber a atividade de vocês, tá bom? Um grande abraço, kisses, bye, bye!